Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira Estou aqui na Serrita, a capital do Vaqueira de Pernambuco Vou mostrar a todos vocês como está bonita aqui a Lagoa da Luciana Essa lagoa fica bem aqui no centro da cidade de Serrita Deu uma chuvinha, pegou uma aguinha, mas ainda está muito baixo Eu até pensei que tivesse com mais água aqui a Lagoa da Luciana E nesse entardecer aí, muito bonito Deixa eu mostrar ali para baixo a Serrita para todos vocês A Serrita tem 20 mil habitantes, localizada aqui no centro central de Pernambuco É uma cidade que tem aí a cultura do vaqueiro Deixa eu dar mais uma voltinha aqui só para vocês derem uma olhadinha Boa tarde Boa tarde Olha lá para cima ali, está tudo verde, os altos Então é a chuva chegando, o sertão vai ficando mais bonito ainda E a gente aí mostrando aí a todos vocês Através aí da TV Vaqueira Nesse momento vocês vendo imagens aqui da cidade de Serrita Já entardecendo na capital do vaqueiro em Pernambuco Um abraço a todos Cabo Joás, TV Vaqueira O sertão se liga aqui E aí Tá bom E aí E aí E aí E aí